Eu lembro, querida. Gente, eu tô falando que eu não vou mais mexer no meu cabelo. Vai se lascar. Vocês lembram da piscina? Eu tinha meu cabelo todo cacheado. Eu vou falar disso, Sérgio. Saiu uma entrevista sua sobre o negócio de piscina. Ah, eu tava bêbada. Deixa eu te falar. Não, conta esse caso direito. Calma que eu vou contar. Ah, vocês pensaram que eu tava na pior... Ah, tá. Ouve. Eu fiz uma... Você não conhece o que você põe? Lá na Itália. Ouve. Não, não fui na Itália não. Deixa eu falar, Infermo. Esse dia passado saiu uma entrevista sua de piscina. Ah, mas eu não vi, pô. Fala demais. Ouve, deixa eu falar. Quando eu tava na piscina, no cabelo... Quando eu tava na piscina, com o cabelo enorme, o povo mandava eu alisar o cabelo. O povo mandava eu fazer, mandava eu acontecer. E eu acabei, ó. Tô quase careca de tanto fazer essas coisas. Olha o meu como cresceu, Luísa. Não vou fazer mais nada. Olha, Luísa, olha o tamanho da minha criança. Olha como cresceu, Luísa. Cresceu. Vou me assumir com os meus cachos e que se dane. Eu não sou obrigado a ter cabelo liso porque a sociedade quer. Não, que cacho é mais bonito. Meu amor, cabelo liso. Mas ela é mais velha. Cabelo liso, todo mundo tem hoje em dia. Agora, cachos, meu amor. É difícil, né? É difícil, meu gatano. Por favor, me poupe, querida. Cachos é mais gostoso, ó. Olha, essa daqui... Você tá louca da Rui, ó. Essa daqui é a minha amiga de suruva. O baile, querida. É. Eu dou e ela come. Ai, coitada. Eu dou e ela come. Mentira! É. Ele é todo mundo até atrás. Tá louca? Deixa maluco. Eu dou e ela tá pós. Coitada. Para, Roberta. Ele é louca, hein? Ela é mentirosa. Roberta, doida. A gente faz muita sacanagem. A gente já fez muita sacanagem junto nessa vida. De meu Deus, né, Roberta? Eu tenho mania de dizer que quando a gente começou, a gente tomava muita paulada. A gente tomava muita pedrada. Mas a gente tava todo dia lá, né, Roberta e Picasso? Todo dia. Nós somos uma das prepulsoras. Até de cavalo correr atrás de nós uma vez. Uma vez. Nossa Senhora. Tá? Até de cavalo correr atrás de mim. Nós. A gente... Nós íamos na quermesse. A gente ia naqueles... É quermesse, né? Quermesse. Que tinha aqueles parquinhos. A gente montava naquelas rodas rolantes que ficavam rodando de cabeça pra baixo. Eles jogavam pedra na gente dentro daquilo. A gente descia jogando pedra nele também. Amor, vai falar que você ia ser pequenininho. Você não pode aparecer. A gente jogava pedra. Eles jogavam pedra na gente. A gente descia e enfrentava eles. A gente batia de frente com eles. Linda, querida. Sobe, amor. Vai, meu amor. Vai, vai, ela só. Vai, vai. Dá licença, viu? Sobe, meu amor. Não vou mais alisar. Não vou mais escovar. Que eu já tô ficando é careca com esse monte de química. Vai ficar assim. E vocês podem enxochar. Vocês podem fazer o que for, meu amor. Meu cabelo não é liso. O que eu posso fazer, menina? Olha a nenencinha aqui. Olha o cabelo dela. Olha o cabelo dela, neném, querido. Não pode, amor. Não pode. Ela é neném demais. A moçana não pode moçar no retorno. Tem que ter o consentimento da mãe. Tem que ter o consentimento da mãe. Todo um processo. O juizado de menor arrasa com as bichas. Hein? Somos vitoriosos, somos vencedoras. Ela tá com 50, eu tô com 30 e conseguimos, né? Mentira, tá louca? 50. 48. 48. Não, 48 nada. Tá louca? Você tá com 6. Você tá com 6. Ela tá com 6. Ela tá com 6. O bom, ó, que interage já vai crescer livre de preconceitos. Com certeza. Meu sobrinho nada tudo é sem preconceito, meu amor. É verdade. Todos eles. Não tem nenhum que tenha preconceito. Detalhe, anda comigo pra tudo que eu tô alugar. Corajoso eles, hein? E me chama de tio, querido. A hora que eles me chamam de tio dentro do mercado, querido, é babado. Que todo mundo olha. Tchiu. Toda mulher. Toda mapoa. Toda mapoa. É babado, querido. Ô tio, eu ai. Tudo foi? Eu e essa bicha a gente já aprontou muito. Vocês não tem noção. É babado, querido. É babado. Quanto nós duas já vivemos, ó. Você sabe que eu vou lançar meu livro, né? Em dezembro de 2017. É esse que eu vou comprar. E você vai estar na minha autobiografia, né? A falecida Cláudia Bafo Bafo, com certeza. Tadinha que Deus a tenha. No reino da glória, a outra quer aparecer. Neném, você não pode. Você é piquititinha demais. Ela é linda. Tá doida pra vir pra frente da câmera. Mas por ser de menor, vamos evitar problema, né? Olha o loiro, ó. A gente lembrou de um episódio que aconteceu com a gente na feira. Inclusive, aconteceu comigo esses dias de novo. Fala. A gente tava passando na feira. Eu, a dona Luísa, a dona Cláudia Bafo Bafo e a dona Fabiola. A falecida Cláudia Bafo Bafo. Aí a gente andando de boa. Querido, daqui a pouco. E tirando, olha o tamanho dessa bicha. Aí, enfim, foi babado. Meado. Aí foi laranja, foi tudo jogando em cima da gente. Tomamos muita tumatada. No fim das contas, a gente fez um auê. Tá, acabou o auê. Hoje em dia, todo mundo da feira respeita nós. Todo mundo, vai, vem cá, boneco. Vem cá, todo mundo. Ah, não, mas tem uma feira lá perto de casa que ainda tem uns dois lixos. Que eu não gosto de naquela feira. Todo mundo respeita, é incrível, querido. Você é mais considerada, é essa que nasceu e cresceu aqui praticamente. Eu sou uma imigrante, né? Eu não sou louco, eu faço um escândalo aqui. Então ela mora no mesmo lugar há 40 anos, 40 e poucos anos. Ninguém mexe, todo mundo conhece. Quem vai mexer? Não sou doido. Sabe que a bexinha é louca. Só tá achando o quê? Que a bexinha é bagunça, é? Meio Zalibã, querido. O Zalibã nem para. Deve ter boneco falando, não, pode ir embora, meu amor. E o medo dela morder? Você sabe que eu sou em cima do carro pelada, tiro minha roupa. É bobagem, querido. Deve ter a vergonha de ser feliz. Não tenho vergonha, eu sou de família. Cantar, cantar, cantar. Beijo pra vocês.